Oi, pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que resolve o exercício 13 da lista de exercícios material extra do professor Beto Frente 3, tá? Para começo de conversa, esse exercício, ele fala, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Ele está falando de dois tipos diferentes de abacate e ele fornece essa tabela aqui para a gente, tá? Tabela de energia para cada tipo de macronutriente, né? Proteínas, lipídios e carboidratos. E ele pergunta assim, né? Levando em conta a tabela, calcule os valores de energia associadas a carboidratos e a lipídios, considerando que as energias correspondentes a proteínas e a carboidratos são aproximadamente iguais. Então, qual que foi a linha de raciocínio desse exercício? Eu relacionei aqui, tá? Para cada tipo de abacate uma equação, sendo que esse 544 é a energia total de 100 gramas desse tipo de abacate, certo? E aí, a minha questão é descobrir a energia associada aos carboidratos e proteínas, uma vez que esse valor é igual, e o valor de energia associada aos lipídios, que é exclusivo para lipídios. Então, 544 de 100 gramas de avocado só pode ter sido proveniente da energia liberada por proteínas e carboidratos retirados da tabela, certo? Uma vez que eles são iguais, eu posso somá-los, como se fosse uma coisa só, e também essa quantidade de energia proveniente desses 10 gramas de lipídios nesse tipo de abacate, certo? Então, eu tenho duas incógnitas. Como eu tenho duas incógnitas, eu preciso ter uma segunda equação para conseguir resolver esse exercício. E ele dá um outro tipo de abacate, certo? Então, eu tenho 412 a energia total liberada por 100 gramas desse tipo de abacate. Isso só pode ser proveniente da energia associada a proteínas e lipídios, opa, perdão, proteínas e carboidratos, e esse daqui dos lipídios, tá? Então, eu tenho um sistema aqui com duas equaçõezinhas, vou usar meu recurso matemático e eu chego nessa resposta aqui, tá? X deu 9,4 quilojoules por grama, tanto de carboidrato como de proteína, tá? E o Y, 44,1 quilojoules por grama para os lipídios. No item B, ele dá três estruturas químicas, vou mostrar aqui pra vocês. Ele dá essas três estruturas químicas diferentes, tá? E ele pergunta qual delas seria a melhor opção para fazer um procedimento que envolve NaOH, tá? Provavelmente, essa estrutura química aqui é uma poliamida, essas três estão presentes no abacate, essa daqui é uma poliamida, esse daqui é um triacilglicerídeo, tá ok? E isso daqui é amido ou celulose, é uma dessas duas questões aqui, tá? Uma dessas duas opções. Portanto, dentre essas três, a melhor para corresponder a um procedimento com a soda cáustica seria esse triacilglicerídeo, também chamado de triéster de ácido graxo. Percebe que eu tenho as minhas funções éster aqui, tá? Então, vai acontecer como se fosse uma reação de substituição, em que o OH proveniente da minha base inorgânica vai se ligar a esse esqueletinho aqui de carbono e o Na se liga a essa parte do éster se tornando agora um sal orgânico, tá? Eu tenho três mols aqui, porque é um triéster ou um triacilglicerídeo, por isso que eu preciso de três mols aqui e formam três mols aqui de sal orgânico, tá? Além do sal orgânico, eu tenho a formação de glicerol, também conhecido como glicerina, e a junção desses dois ajuda a formar o sabão, tá? Então, essa era a melhor estrutura que corresponde ao enunciado do item B. Essa reação também é conhecida como reação de saponificação, porque formou sabão, tá ok? Espero que tenha ajudado vocês, bons estudos! Tchau, tchau!